Entrando um pouco em cultura, o Centro de Eventos de Barueri será palco do espetáculo Casa, Comida e Alma Lavada. A comédia mergulha na relação de um casal com 20 anos de casamento, alternando entre os pontos de vista feminino e masculino sobre situações cotidianas, onde mostra os defeitos e as manias de cada um. O evento será no dia 12 de outubro, às 20 horas. Os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Express.